Ontem mostramos aqui no Diversidade a primeira parte da entrevista com o quadrinista paraibano Mike Deodato falando sobre o início, a influência do seu pai, os trabalhos que realizou ao longo da sua carreira e como surgiu o convite para trabalhar para a Marvel. Hoje a gente vai mostrar para você os personagens que ele desenha e o seu local de trabalho também. Hoje você desenha os clássicos dos quadrinhos e eles já existiam antes mesmo de você começar a desenhar. Apesar de eles já serem desenhos já prontos, que já existiram, você pode criar em cima dessa produção, dessa nova produção que você faz? Há espaço para criar? É assim, você tem... é como um diretor, se você entregar o mesmo roteiro para três diretores, você vai ver três filmes diferentes. Mesma coisa com o desenho de quadrinhos, eu escolho o ritmo da história, eu escolho ângulos, eu escolho se eu vou dar um close nessa fala aqui, ah, eu vou dar um close nesse personagem. Então assim, eu funciono como diretor, então eu vou dar a minha cara ao personagem. O meu Hulk, ele tem três metros de altura, gigante, enorme, músculo, tem V em tudo que é canto, até na venta. Então assim, cada um, eu tenho essa liberdade até um certo ponto, né? Enfim, mas eles gostam disso, que você... porque é a marca do desenhista, né? Se eu fizer, se todo mundo fizer igual, não tem graça também, né? Apesar de serem desenhos vindos de fora do país, tem um toque de brasilidade nos teus desenhos? É, eu acho assim, é... Por exemplo, o ideal de beleza de mulher, por exemplo, nos Estados Unidos, é mulher sem bunda, porque eles acham que uma bunda grande é uma bunda gorda, né? Dizem, fat é essa, né? Eles dizem, ah, será que eu estou com uma bunda gorda? Eu não entendo isso, não. Mas é... E no Brasil, não. A gente que gosta de mulher com bunda, com perna grossa, com... E lá, não. Lá tem que ter o peitão, perna fina. Então assim, nesse ponto, o meu gosto de desenhar uma mulher, por exemplo, é bem diferente, né? E eu não vou me adaptar a desenhar do jeito que ele... Porque é a minha marca, né? É o que eu... Eu desenho do jeito que eu gosto. Fala dos trabalhos que você já fez na Marvel. É muita coisa, mas, por exemplo, aqui tem o Homem-Aranha, que eu fiz com... O escritor era Stravinsky, que era o cara que fazia Babylon 5. Hulk, que era Bruce Jones, escritor. Eu já desenhei de tudo na Marvel. Electra, Thor, X-Men, Wolverine, Capitão América. Eu gostei de pensar, eu já desenhei na Marvel. E não me canso de desenhar, adoro desenhar eles. Eu quero voltar, eu só fiz quatro números de Wolverine, eu quero voltar a fazer Wolverine. Então assim, eu estou numa situação... A sorte minha de eu estar numa situação que os escritores ficam brigando por mim. É... Não, mas é verdade, assim, porque... Enfim, pelo meu talento, claro, e pela minha experiência. Porque quando eu comecei a desenhar para os Estados Unidos, já fazia dez anos que eu desenhava no Brasil. Eu já tinha desenhado faroeste, ficção científica, terror, cangaço, enfim, tudo. Então eu já cheguei lá com uma bagagem muito grande de saber desenhar qualquer coisa. Assim, a Marvel está sempre... Do mesmo jeito que eu dou o meu profissionalismo, o meu talento amável e o meu prazer em trabalhar com eles, eles retribuem me passando os melhores escritores que eles têm, me passando os melhores projetos, assim, perguntando o que eu quero desenhar. Cada escritor que eu trabalhe, na verdade, o que é que você gostaria de desenhar? Eu me sinto até mal porque eu acho profissional. Eles me dão e eu tenho que me virar, mas eles me perguntam, bom, se você puder botar... Eu gosto de faroeste, de cavalo, de não sei o que, de não sei o que. Aí a história que eu estou fazendo agora se passa em Marte. Mas ele botou duas páginas no começo de faroeste para explicar a origem de um personagem, que ele é eterno e tal, tal. Mas ele botou só para me agradar ali e deu um jeito de incluir na história. Além do script, né, que os escritores te enviam para você montar o quadrinho, você faz pesquisa, tem referências, como é que funciona o processo de criação, tem desenho em si? Bom, assim, tiveram várias fases na minha carreira. Eu já desenhei do zero, só de cabeça. Teve uma fase, na fase do Hulk, eu desenhava tirando muita foto, muita. Eu pegava e partia para um quarto desse, botava a iluminação, pegava a minha esposa, amigo, eu mesmo, e aí começava a tirar foto. Começa a cena. Aí eu fazia a pose lá e tal, aí o soco, pá, e depois eu ia para o outro lado e mesmo fazia o soco e tal. Então você experimentava com cenários reais para colocar nos quadrinhos, é isso? Pois é, porque aí eu via músculo do jeito que deveria ser. Claro que eu não fazia exatamente como deveria. O cara era um monstro, eu fazia o braço maior e tal, diminuía a minha cabeça gigante. Mas, e, assim, hoje em dia eu já voltei a ficar mais solto. Assim, depende do como eu estiver me sentindo. Mas hoje em dia eu faço mais de cabeça mesmo, eu uso mais referência, assim, mais em cenário. Por exemplo, agora eu comecei a me familiarizar com programas em terceira dimensão, de 3D. aí, por exemplo, espaçonaves, aí eu faço a espaçonave no 3D, monto um pedaço de uma com o outro e tal, construo um espaçonave, aí eu tenho todos os ângulos ali. Às vezes eu uso bonecos de referência também. Enfim, qualquer coisa que puder me ajudar a desenhar melhor, assim, eu uso. Você disse que trabalha em casa já faz algum tempo. Mostra pra gente o seu espaço, onde você cria os desenhos, onde você elabora os quadrinhos. Esse aqui é o meu scanner, onde eu escanei as páginas pra mandar. É, televisãozinha pra assistir meus programas aqui. Esse aqui é a minha mesa digital. Aqui tem um milhão de gibi e poeira. Esse aqui faz muito tempo, acho que foi uns 5 anos que eu não tiro a poeira daqui. Tem gibi aí que foi da sua infância? Você guarda os gibi da sua infância? Tem, tem. Isso aqui é de Fantomas, é dos anos 60. Eu tenho um gibi aqui até dos anos 40 também. Tem coisa muito antiga. Olha o flama aqui. De paiinho. Aqui tem jeito de gibi também. Uma aranha está escondida aqui. Aqui é onde eu trabalho atualmente. Deixa eu mostrar primeiro. Esse aqui é um dos poucos originais que eu tenho em casa, porque... Esse aqui foi uma capa que eu fiz pra o Secret Avengers nº 7. Esse aí é o Mestre do Kung Fu. Que é o que me inspirou a fazer Karatê. Esse foi feito à mão. À mão. Pois você trabalha de forma digital, mas também fazemos os trabalhos manuscritos. Eu deixei só as capas pra fazer no papel mesmo. E atualmente eu desenho aqui com essa canetinha. Esse aqui é o Secret Avengers, que é a revista que eu estou desenhando. Tudo feito digital. Tudo feito aqui na... Quanto tempo você leva pra fazer um quadrinho desse? Não, eu... Assim, eu faço 22 páginas mais uma capa por mês. Então, a média é um dia e um cadinho pra cada um. Então, assim, eu faço... Um dia, dependendo da complexidade, eu posso levar um dia e meio ou fazer em um dia uma página. Assim, dependendo da quantidade de detalhes. Quando é uma página simples assim, sem muito cenário, só... Traço é mais rápido. Mas se for... Se for uma página detalhada, como, por exemplo, essa aqui. Essa aqui deu trabalho. Uma página dupla. Passou quanto tempo pra fazer esse quadrinho? Essa aqui eu levei uns três dias pra fazer. Mike, a gente agradece a você por nos receber aqui na sua casa. E eu vou terminar essa entrevista pedindo pra você mostrar seu primeiro trabalho, o Ninja. Só obrigado. Boa noite. Ó, bem. Eu sabia que eu ia ter que me lascar mais. Enfim, o Ninja. Tcharam! O herói mais ridículo do planeta. Sim, eu desenhava desse jeito. Eu assinava com essa bolinha aqui. Olha que mão linda. Esse aqui foi em 78. A maioria que tá assistindo nem tava nascido. Meu Deus, olha só. Mas... Eu melhorei. Eu melhorei. Eeeeee. Não, enfim. Eu guardo com muito carinho esse aqui. Porque... Assim, o mesmo amor que eu tinha quando eu fazia isso é o amor que eu tenho hoje. Mesmo tendo prazo e tudo, mas eu continuo me divertindo. Eu acho que é importante ser confortável. Eu acho que é um dia. Eu буду mais topar. Eu amo. Eu vou mais sur. Eu vou maisuir. Amém